gente o dado labela ele não tem nem aonde morar né que ele fez aquele dinheirão que ele ganhou na fazenda né tem nem onde morar né gente é qualquer momento ele vai ver porque dizem que o dado ele tem um punhado aí de problema nas costas aí né gente diz que tá quase indo preso de novo por causa de pensão né não tá pagando pensão outra vez né que ele vai tá quase sendo preso de novo só que não foi por isso que ele pegou e entrou nessa não para ver se né para ver se consegue pagar as coisas pegar um dinheirinho será que não porque esse cara não tem futuro né já umas três mulheres aí que eu tenho problema com elas né teve muito problema até com a própria vanessa mesmo passado não deu certo por isso que eu não gosto dele né até com a própria vanessa né sabe que ele é um cara perigoso assim diz que é assim eu não sei né só lembro que ele foi preso por causa de pensão negócio aí cadê você coisas tudo aí mas e é um cara sem futuro né agora vou falar uma coisa para vocês eu não sei não viu gente mas vocês podem esperar eu tô vendo as ilui e o zezé é resolvendo problema dessa menina vanessa as ilui vai ter que vir para o brasil e o zezé eles vão ter que juntar os dois porque essa menina tá dando trabalho gente dando trabalho dando trabalho para do que ela tem mais dois irmãos ela dá trabalho para os dois né ela faz dela é sozinha dá trabalho para os dois tô vendo as ilui e o zezé entrando aí confusão aí para resolver atrito de vanessa o zezé também foi egoísta né gente ele foi egoísta ele sabia que ele tinha filhos e tem filhos que vai para o lado que o pai ou a mãe vai portanto vanessa que a mais sapeca dos filhos a vanessa ela é muito custosa né sempre deu mais trabalho do que os outros dois né então gente ou a ela ela aprendeu assim que ela ela aprendeu assim o pai foi né largou a mãe dela arrumou quer dizer eu deixou o verbo aberto para ela né e tudo que ela que ele faz ela faz também então porque que no horror os filhos os filhos de asilo hoje eu tava livre dessa né porque é acontece mesmo gente quando os pais separa assim acontece alguma coisa assim os filhos ficam meio desnorteado né quem não bebe passa bebê né porque quer ver o pai a mãe juntos né então o zezé ele foi muito egoísta ele foi muito egoísta ele não quis pensar em ninguém nem nos próprios filhos dele ele não pensou nem nos próprios filhos dele gente aí se o cara não pensa nos filhos dele o que que ele vai pensar mais não é mesmo ele tinha que ele já sabia que a família era dele né porque até ele ter três filhos quer dizer ele teve tempo demais para pensar em separar né agora com três filhos ele vai pega isso e é egoísta né ah eu vou é me separar vou arrumar um troço ali e largou o filho largou mulher e tudo e foi agora a gente a vanessa vai fazer a mesma coisa gente eu tô vendo a zilu e o zezé andando atrás de vanessa resolvendo problema para vanessa sabe é isso zezé que você fez com a sua família aí depois vocês quer xingar falar mal de quem fala de vocês mas vocês expõem a vida de vocês para todo mundo vocês não é cantor vocês não é famoso o povo também te ajudou demais vocês têm que vocês têm aí foi nós que comprou dvd fita cassete disco né tudo foi nós então agora que você tem que fazer você é correr atrás do prejuízo né você não tá livre não que ser pai dela você vai ter que andar atrás dela né aí você foi muito muito egoísta pensando assim né quer nem saber e tal né e tem uma coisa também hora que tiver dando trabalho aí zilu vai falar não seu pai se vira ele quer o pai posso fazer fazer nada você acha que ela não fala ela fala fala isso né agora eu gostaria que zilu viesse a público para falar se tá dando essa casa para ser minha namorada ou não tá né porque eu criei que a zilu ela não vai mandar a filha dela sair para ficar na rua a zilu é mãe zona mãe zona mesmo né então eu criei que ela não vai deixar a vanessa na rua se a gente é mãe sabe que o filho gosta daquela fulana mas não tem outro jeito que não vão largar você vai deixar dormir embaixo da ponte na rua eu não sei eu não deixaria né então é complicado aí sei tudo é culpa do zezé sabe tudo é culpa do zezé que quis ser egoísta quis ser feliz fazendo os outros muito infeliz tá só que aí né o castelo dourado né tudo vai se desmanchando né porque a vanessa vai dar trabalho gente eu tô vendo aí a zilu e o zezé juntos aqui no brasil resolvendo problemas da vanessa viu histórico que ele que que o rapaz tem não é brincadeira né por isso que zilu não gosta né e foi isso que o zezé ensinou para esses filhos dele né pois é desse jeito aí